A festa de formatura promete ser inesquecível. Nenhuma invejosa nesse mundo vai me impedir de te amar do jeito que eu te amo. Nem ninguém. Mas se depender de Isabela, a noite será um desastre. Chegou a hora. Agora nada nem ninguém vai me impedir de estragar a festa dessas piratas. Um caminho para o destino. Nesta terça, seis da tarde, no SBT.